Depois de toda a polêmica iniciada com a ordem de despejo ontem, hoje o dia foi bem mais tranquilo. Os animais já estão no novo abrigo provisório. Uma das mulheres que cuida da matilha já estava trabalhando hoje à tarde no local e se mostrou satisfeita com a novidade. Eles vão receber assistência veterinária, eles vão receber a vacinação, a alimentação deles a gente vai receber. Eles vão estar muito bem amparados. O terreno que fica no bairro Monte Castelo foi cedido pela prefeitura por alguns dias, até que a nova casa fique pronta. Antes, as duas mulheres e os cerca de 150 cães viviam amontoados em uma residência de oficinas. A gente não tinha condições de cuidar deles como eles mereciam. Agora a gente recebeu essa oportunidade da prefeitura e nós vamos pegar ela com tudo.